O marido espiritual está a sair de ti e será feliz depois de... Obrigado Senhor, levando as mãos de glória a Deus. Shalom amados, chamo-me Lídia António Vilão, eu recebi a profecia, eu sofri a marido da noite, eu recebi a profecia, eu estou abençoada e sinto-me muito feliz por estar aqui, por ter recebido essa profecia, eu pertenço à Célula de Pató Lagar. A Célula de Pató Lagar